Quando você toma um café, você imagina de onde vem? De onde é tirada a matéria-prima? Olha aqui, ó. Esses são os pés de café. Fazer carregadinho, né? Olha só. Aqui é uma fazenda de café. Itamaraju, Bahia. Muitos pés de café. Então, lembre-se. A hora que você estiver tomando um cafezinho, é daqui que sai a matéria-prima. Os pés de café. Valeu. Tchau.